Fala galera, bem-vindos a GameHall, eu sou o Léo Gamer e hoje estou trazendo um vídeo informativo para vocês. Ao que tudo indica, não teremos God of War e muito menos The Last of Us Part 2 este ano, infelizmente né. Quer saber o porquê? Deixa o like aí e vem comigo. Bom pessoal, o que ocorreu foi que no primeiro dia deste mês a Sony publicou um vídeo intitulado Chegando ao PS4 em 2017. Dizendo os jogos que chegaram na plataforma ainda este ano. O vídeo contém títulos famosos como NEC 2, Gravity Rush 2, Detroit Becoming Human e muitos outros. Mas pera aí Léo Gamer, e God of War e The Last of Us Part 2? Pois é galera, nem sinal deles. Indicando que esses títulos poderosíssimos chegarão apenas em 2018, muito provavelmente. Mas se serve de consolo, o produtor de God of War, Corey Barlog, declarou no Twitter em resposta a um fã que o game já está jogável do início ao fim. E que ele junto a equipe de design zeraram o jogo completamente. Zeraram né? Fazer o que? Lembrando que o novo God of War será totalmente ambientado na mitologia nórdica, já que Kratos devastou todos os deuses da Grécia né? Também tem notícias boas sobre The Last of Us Part 2, vamos lá. A atriz que interpreta e dá a voz a Ellie no jogo, Ashley Johnson, já está trabalhando firme e forte na captura de movimentos pro game. No dia 19 do mês passado, dezembro, ela fez um tweet que dizia, de volta ao trabalho. Junto com um mini vídeo dela segurando algo que parecia ser uma faca de porracha. Lembrando que agora a Ellie tem seus 19 anos e Joel já está bem mais velho. E se o primeiro jogo conta com uma história de amor, a sequência contará uma história de ódio. Palavras ditas pelo próprio diretor e roteirista, Neil Druckmann. Vale constar que diferente de God of War, The Last of Us Part 2 está nos estágios iniciais de desenvolvimento. Podemos chutar uma data de lançamento lá pro final de 2018 ou quem sabe começo de 2019. Pois é pessoal, é triste, fazer o que né? Então é isso pessoal, para mais informações do mundo dos games, acesse o canal da GameHall. Se inscreva aqui embaixo, deixa o like para mostrar que você gostou do vídeo. E claro, nos acompanhe também nas redes sociais. Um grande abraço a todos e até a próxima. Legendas por TIAGO ANDERSON